Vamos fazer mais um aqui pra rapaziada? Essa aqui já é sucesso em Salvador, hein? É, tá todo mundo salvando! Isso é a clima da nossa banda, velho! Isso que ele era pura! Opa! Se ligue na história que aconteceu Ele chegou no pagode Todo acanhado Quando o pagode esquentou Ele ficou pirado, pirado É verdade! Se ligue na história que aconteceu Ele chegou no pagode Todo acanhado Quando o pagode esquentou Ele ficou pirado, pirado Ô, dali, dali, maluco Ô, dali, dali, maluco Ô, dali, dali, maluco Ô, dali, dali, maluco A galera quando viu ele samba Não se aventou, lutou no clima Chamou os braços pra cima, o braço pra cima E beijando com a gente vagabundo A galera quando viu ele samba Não se aventou, lutou no clima Jogou os braços pra cima Agora todo mundo vai virar pra praia Vira pra praia, droga, mofa Vai começar, virou? Um, dois, três, vá Rá, rá, camombe Vai, 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 bababababababa O dali, dali, maluco Ô, dali, dali, maluco Gostoso, foi? Manda, Miguel, manda, manda, manda Se ligue na história que aconteceu Ela chegou no pagode toda ganhada Quando o pagode esquentou Ela ficou pirada, pirada Se ligue na história que aconteceu Ela chegou no pagode toda ganhada É, quando o pagode esquentou Ela ficou, e aí? Ô, dali, dali, maluca Ô, dali, dali, maluca Ô, dali, dali, maluca Ô, dali, dali, maluca Ô, dali, dali, chega já, mano Tá, dali, maluca A galera quando viu ela sambar É, quando se aguentou E entrou no clima Jogou os braços para cima Um braço pra cima E beijando para frente o ragamuffi A galera quando viu ela sambar Não se aguentou E entrou no clima Jogou os braços para cima Um braço pra cima E beijando para mim o ragamuffi Sim, rumo! Ragamuffi! Vai, 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 va-va... Vai, vai, va-va... Vai, vai, vai... Ô, dali, dali, maluca Vale, dali, maluca Valeu, moçada Mas, pô, segurou Pra cá que sempre é bom, compadre Valeu, moçada Quem gostou, dá um gritinho aí pra mim, vá, vá, vá E dá aí pra mim, vá